Olá, muito boa tarde a você, ouvinte da CBN, 3 horas e 5 minutos, começando o show da notícia desse sábado, dia 23 de setembro de 2023. Nós seguimos juntos até as 9 horas da noite com muita informação aqui no show da notícia de hoje, muita entrevista também e, claro, a gente vai falar sobre o assunto do dia, que é esse calorão do dia não, né, dos últimos dias.